E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje estou aqui pessoal, novamente no GTA V, para mostrar para vocês mais um easter egg. Esse easter egg foi encontrado pelo player Abraão Ferraz. Ele postou um conjunto de imagens e algumas explicações, mais teorias sobre esse easter egg, no grupo do Moro GTA, que também é uma grande fanpage de GTA no geral. Então, antes de tudo, eu queria mostrar para vocês a localização exata desse easter egg, que fica aqui perto do pier de Los Santos, da praia aqui de Santa Maria Beach. Exatamente aqui. Então pessoal, a Rockstar está sempre de trolação com a gente, né? Como vocês sabem, no GTA San Andreas tinha um easter egg em cima de uma ponte que dizia não há nenhum easter egg aqui. Só que era mentira pessoal, tinha um easter egg lá. Eu vou deixar um trechinho de um vídeo aí que eu achei na internet, que mostra um pouco desse easter egg. O que que é esse easter egg? Tipo, tinha um clima e um horário certo, parece, que quando a gente subia lá naquele local, onde dizia que não tinha nenhum easter egg lá, que era em cima de uma ponte, dava um barulho de um navio fantasma, tipo de uma buzina assim, né? De um navio fantasma e tipo, muito foda. Então, como vocês podem estar vendo aí, eu vou até parar de falar para mostrar para vocês o vídeo, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, beleza? Então. Aí está o videozinho com o som. Agora eu mostro para vocês aqui o easter egg no GTA V. Olha só pessoal. É uma pichação escrita, nada a ver aqui. Mova-se, vai embora. Então, isso me faz pensar, e tem também um smile ali, um roxinho feliz. Essa Rockstar sempre querendo trollar a gente, né? Depois que eu me lembrei desse easter egg do GTA San Andreas, do Apito, e no local, mesmo dizia que não tinha um easter egg lá, mas na verdade tinha, eu me liguei que a Rockstar pode estar fazendo uma trollagem e pode ter sim um easter egg aqui. Não sei se em algum horário vai acontecer alguma coisa aqui, ou em algum clima, assim como foi no GTA San Andreas, mas eu tenho quase certeza que tem alguma coisa escondida por aqui. Se alguém souber de alguma coisa, deixe aí nos comentários, porque eu estou bem curioso. A Rockstar está sempre de trollagem por cima da gente, né? Então é isso daí. Espero então pessoal que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram então, não se gostaram de dar aquele joinha. Favoritarem o vídeo também, e se caso ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam no canal. Por favor, me ajudem a descobrir se tem alguma coisa nesse negócio aqui, que eu estou bem curioso. Vou tentar explodir essa bosta aqui, ver se acontece alguma coisa, mas creio que não aconteceu nada. Estou sem bazuca aqui, que merda. Estou com umas granadas aqui, então que nem louco. Creio eu que alguma coisa é envolvida com clima ou horário, né? A Rockstar sempre está de trolação assim. Então é isso daí pessoal, valeu então. Falou. Até mais. Um grande abraço. E fui.